Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre qual é a diferença entre a gente utilizar farinha de trigo ou amido de milho para espessar um creme. É muito comum, quando eu passo alguma receita que leve algum desses espessantes, as pessoas me perguntarem se podem substituir um pelo outro. Gabi, eu não gosto de usar farinha de trigo. Posso usar amido de milho? Ou então, ao contrário, Gabi, não gosto de amido. Posso usar farinha? Ambos funcionam como espessantes. E afinal, qual é a diferença entre a gente utilizar um produto ou outro? Pessoal, a farinha de trigo resulta num creme mais aveludado, mais espatulável, mais fácil da gente trabalhar com uma espátula, tá? Ele fica um pouquinho mais leve, um pouquinho menos denso do que se a gente utilizar o amido de milho. O amido de milho, ele é um espessante muito mais poderoso do que a farinha de trigo. Ele espessa mais e ele resulta num creme que, dependendo da quantidade de amido que você usar, ele fica mais duro, certo? Quase como se fosse algo que você utilizou gelatina, que você pode cortar, dá uma textura de corte. Então, o amido é mais poderoso do que a farinha, certo? Para algumas preparações, você pode sim substituir o amido pela farinha, resultando num creme mais leve. Em outras, você realmente vai precisar da força do amido, ok? Então, não dá para você substituir. Fiquem muito atentos com isso. Então, é essa a diferença. Farinha de trigo, um creme mais aveludado, mais fácil de trabalhar a espátula. Amido de milho, um creme, um pouquinho mais duro, quase de corte, como se você tivesse utilizado uma gelatina, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado dessa minha explicação. Deixe o seu like, por favor, se você gostou. E não deixe de se inscrever no meu canal. Beijos super doces, da Gabi.